Olá pessoal, olá você em casa! Eu estou aqui na Superloja Nosso Lá porque nessa sexta-feira tem sorteio e você é nosso convidado especial para participar deste mega sorteio que irá acontecer nessa sexta-feira. Olha, tem moto, tem ventilador, tem liquidificador, tem celular, tem televisor, são um festival de prêmios que a Superloja Nosso Lá vai estar oferecendo para você. Então você quer participar, venha na loja. Vamos conversar agora com o gerente da loja, seu Richelli, que fala para a gente desse grande momento, deste grande sorteio que irá acontecer no dia do cliente, que é nessa sexta-feira aqui na loja. Exatamente, a gente já tinha prometido mais um sorteio, então estamos aí agora na véspera desse tão esperado dia e não é à toa, dia 15, o dia do sorteio é comemorado o dia do cliente. Então com isso o Nosso Lá veio trazendo mais um sorteio, para benefício do cliente, isso para retribuir o Bacabalense pela recepção que tivemos aqui em Bacabal. É fantástico dizer isso, porque a gente sente o tanto que Bacabal nos acolheu e com isso a gente retribui. Inclusive eu acho que é de maneira bem simples essa retribuição, porque é muito pouco referente ao que foi nos proporcionado. Então teremos aí um sorteio de mais uma moto zero quilômetro, é o sorteio principal, mas teremos também televisor de 55 polegadas, fogão, máquina de tanquinho, fritadeira elétrica, micro-ondas. Então são inúmeros outros prêmios que vão estar aqui no dia sendo sorteados e o cliente tem que estar aqui presente. Existe um regulamento para a moto, quem ganhar essa moto não vai precisar estar presente, porém todos os outros prêmios o cliente tem que estar aqui, porque a gente recebe, a gente entrega eles no ato. Então é interessante o cliente vir aqui participar desse grande evento, dessa grande festa. Então convido vocês que estão aí em casa a vir aqui, quem não preencheu o cupom ainda, que vem aqui e peça um cupom para mim, você vai ganhar inteiramente grátis. Lembrando que esse sorteio não precisa comprar nenhum produto, não precisa pagar nada, é entregue inteiramente grátis o cupom. Então quem não preencheu nenhum cupom, vem aqui e peça para a gente, a gente tem uma pessoa aqui disponibilizando esses cupons na porta da loja, preenche e coloque na urna. Tá certo? Então lembrando, quem já tem cupom pode preencher outros e quem não tem que vem aqui e conheça os nossos promocionais. Estamos realizando também um promocional muito atrativo com preços, inclusive produtos com preço de fábrica, parcelamentos e até 20 vezes sem juros, né? Para isso com o intuito de festejar, né? E na sexta-feira, às 18h30, estaremos fazendo esse mega sorteio. Então realmente convido vocês, mais uma vez, a estarem aqui presentes no dia para festejar junto com a gente, o dia do cliente. A Nosso Lado tem essa referência, né? De estar sempre agradando o cliente, de estar sempre trazendo promoções para o cliente. Não só na loja, que você anda dentro da loja aqui e você vê muitas novidades em todos os setores. E a Nosso Lado tem esse carinho com o público, né? Exatamente. Isso aí é uma preocupação muito grande nossa, né? A gente, assim, eu pelo menos gosto de tratar que aqui a gente não vende produto, a gente vende atendimento. O nosso maior produto é o atendimento. Então é o nosso foco, é o que a gente persegue sempre em evoluir, é o atendimento. Que eu acho que é esse que move, é esse que nos torna diferentes. Então a gente vai estar aqui sempre nos preparando cada vez mais para atender melhor, de maneira melhor, com maneira mais simpática, mais calorosa. O cliente que está vindo e procurando por isso. Não procurando somente o sonho de conquistar um produto novo, mas também de ser bem recepcionado. Então a Nosso Lado é muito preocupada com isso e a gente está em prol de sempre tratar de maneira bem simbólica, mas bem calorosa. Então estamos aqui, podem nos procurar sobre os cupons. Estamos distribuindo inteiramente grátis, preencha, coloque na urna. Basta ter um cupom naquela urna para ganhar uma moto zero quilômetro. Você não precisa ter vários. A gente teve ganhador, os exemplos dos ganhadores passados, inclusive tivemos um ganhador que não comprou nada, fez o pré-cadastro na loja, ganhou o cupom, colocou e ganhou a moto zero quilômetro. Então eu tenho certeza que teremos outros exemplos aí de clientes que não compraram nada e vão ganhar prêmios. Então aproveitem, participem. A gente inclusive está já planejando um novo processo aí para um sorteio em dezembro, início de dezembro, que é o nosso Natal, nosso lar. Vão vir aí novas novidades. Eu tenho certeza que Bacabal e região vai ficar grato e vai ser beneficiado com isso. Eu já estava até olhando aqui, né? Porque o fim de ano está chegando, né? Já estamos aí nas portas, né? Chegou outubro, já está aí as portas, fim de ano. E o nosso lar, para quem tem ajeitar a casa, preparar a casa, receber visita, tem muitas novidades, né? Muitas opções, né? Eu acho que inclusive a nosso lar evoluiu muito de uns anos para cá nesse sentido. Eu acho que loja de departamento deixou de ser aquela loja que só tem eletrodomésticos e móveis, né? A gente tem aqui uma gama muito grande de produtos, né? Linha de ferramentas, linha de camping, né? Tem muita coisa mesmo e vem sempre chegando novidades, né? A gente às vezes fica fascinado aqui com os produtos que chegam para a gente, mas é isso. Eu acho que o espaço a gente tem e o cliente busca por isso, né? O cliente já tem aqui a facilidade de comprar no crediário próprio da loja, né? Fazemos inclusive de maneira cotidiana promocionais sem juros, né? Então é uma facilidade a mais para o cliente comprar, né? Temos muitas formas de pagamento, promocionais no cartão de crédito, promocionais no crediário próprio, temos várias outras formas de pagamento, né? Então facilidade sempre tem muito para comprar, né? E produtos também. Então a gente está aqui sempre tentando trazer da melhor forma possível o bom atendimento, que realmente é o nosso foco, é o que a gente sempre busca ter, né? E juntamente com as novidades, com os produtos, sempre de ponta, de melhor qualidade, né? A gente também tem essa preocupação de ter não só um produto específico, mas ter o melhor produto desse segmento, né? Esse é o nosso intuito. Obrigado, Sertiele, pela entrevista. Pessoal, eu continuo por aqui na loja Nosso Lar. Para você que ainda não pegou o seu canhoto, venha até a loja, venha conhecer a loja. Para você que já participou e quer continuar participando, também venha, traga a família para conhecer a loja. E o sorteio acontece nessa sexta-feira, dia 15, a partir das 18 horas. E você, é claro, nosso convidado especial.